Boa noite, pessoal. Estamos aqui em Joinville com mais um vídeo para vocês. Hoje, segunda-feira, sem estrelas no céu. Só uma ali perdida. É, pessoal, só tem aquele ali mesmo. Só uma ali, a perdida. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe seu like, sua curtida, compartilhe, aperte o sininho para as suas notificações e deixe seu comentário. Valeu e até o próximo vídeo.